Felina, simpática, felina, menina, menina, felina, simpática, felina. Paraguai, ela mora em Mato Grosso, fronteira com Paraguai, 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 Paraguai. Paraguai, ela mora em Mato Grosso, fronteira com Paraguai, 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 Par Música Paraguai, Mato Grosso, protege a tropa do Paraguai Paraguai, Mato Grosso, protege a tropa do Paraguai Paraguai, 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 Paraguai Paraguai, 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 Paraguai Paraguai, 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 Paraguai Paraguai, 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 Paraguai Paraguai, 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 Paraguai Paraguai, Paraguai, Paraguai Obrigado. 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 Obrigado.